Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha. Se você é novo, nova, tá chegando por aí, seja muito bem-vindo. E se gosta desse tipo de conteúdo, já clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Aproveitando, gente, deixa eu falar com vocês, meus seguidores lindos, fiéis, que deixam joinha, que compartilham com os amigos, que assistem os anúncios. Fazendo isso, vocês estão ajudando a Deborinha. Porque quando vocês assistem os anúncios, compartilham com os amigos, deixam comentários, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e aí mostra para mais pessoas. E mostrando para mais pessoas, a possibilidade do canal crescer é maior. Então, vamos ajudar o canal a crescer. Muito obrigada pelo carinho de sempre e continuo contando com o apoio de vocês. No vídeo de hoje, vocês já me pediram há muito tempo para gravar na loja Prolar. E eu fui a Duque de Caxias. No dia que eu fui a Caxias para gravar vídeo na Chinatal com a Lu, eu aproveitei e gravei em duas lojas lá no calçadão José de Alvarenga. Eu gravei na loja Prolar, né? Foi em duas lojas do mesmo calçadão. Na primeira. Tinha poucas atividades para casa e eu fui na segunda Prolar, no mesmo calçadão. Vamos para o vídeo que vocês vão entender. Eu geralmente gosto de gravar a introdução na própria loja, né? A introdução e a finalização. Só que eu gravei do lado de fora e não percebi. Quando eu fui editar o vídeo, estava muito barulho e quase não deu para ouvir o que eu estava falando. Então, eu resolvi fazer essa introdução em casa. Aí, no finalzinho, eu deixei quando eu finalizei. Vocês vão ver que eu estou com uma roupa diferente, mas foi isso que aconteceu. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olha, aqui de início já tem essa bomba automática para galão, R$29,99. Tem também essas taças térmicas, R$90, R$100. E que graça, aqui também tem essas taças com canudo, R$3,99. O precinho é muito bom. Tem do unicórnio. Olha, que gracinha. Também tem esses copos aqui, ó, com canudo, R$5,99. E tem essas garrafas, olha, R$29,99. É metal. Lindas, né? Garrafas para água. Não pare até se orgulhar de você. Essas daqui estão R$14,99. Tem outras aqui de R$9,99. E tem aquelas ali embaixo, ó. R$14,99. Aqui também, olha, tem muitas mochilas, né? Tem aí a volta às aulas. Essa aqui está R$40,00. R$39,99. Tem essas aqui R$49,99. Tem essas lancheiras R$79,99, né? Tem o Homem-Aranha. Tem a Patrulha Canina. Tem o Mickey. Tem várias aqui. E tem essas mochilas aqui, olha, que está R$79,90 de rodinha. Tem essa aqui, ó, do Flamengo, R$160,00, R$120,00, R$99,00, R$99,00, por aí vai. Meninas, aqui tem uns artigos, olha, super promoção. Esses talheres, está R$1,00 cada um, nessas cores aí. Faca, colher e garfo e colher de sobremesa. E aí embaixo, aqui também tem esses pratos, essas bandejas, R$1,99, olha que lindas. Tem várias opções aqui. Tem de coruja. Olha, tem também essas taças com canudo, R$3,99. Nós vimos lá na frente, aí tem outras aqui. Eu perguntei à vendedora, nessa Prolac, não tem muitas utilidades para casa. Então, nós vamos na outra, que é aqui mesmo, no Calçadão, ver o que a gente encontra. Olha, aqui tem esse assento sanitário, R$39,99. Tem palança digital, né, R$70,00. Vamos lá na outra loja, para a gente ver o que a gente encontra de mais utilidades domésticas. Vem comigo. Cheguei aqui na outra loja, gente, aqui mesmo no Calçadão, da José de Alvarenga. Temos aqui, nesse espelho de mesa, olha, R$29,99, na Prolac, continuação da Prolac. Tem esse de coração, olha que lindo, R$29,99 também. Os organizadores para batom, né, para maquiagem, R$30,00, R$40,00 esse aqui. E R$20,00 esse aqui. Aqui também, olha, tem esses espelhos de pátina decorativo, R$15,00. Tem o Adnê aqui, olha, R$90,00, esse de 45 centímetros e R$50,00 o de 33 centímetros. R$150,00 o de 60 centímetros. E olha que lindo. Olha que graça, gente, esse relógio aqui dentro da palavra Homer, que lindo, R$60,00. Eu acho que só tem nessa cor vermelha. Tem outros relógios aqui, olha, R$20,00. Olha esse aqui também, chefe, R$60,00. Tem essa parte aqui de enfeite, R$20,00 esse vaso bom justo. Que gracinha. Esse aqui, R$25,00. Esse tem uma cordinha para você pendurar. E esses R$10,00. R$20,00, R$20,00. R$10,00. R$10,00 também. R$12,00, R$10,00, R$20,00, R$15,00. Esse aqui é a cara da luz, gente. Aqui também tem essas palavras. Tem fé, R$20,00. Tem amor. Aqui o calendário, olha, está mais caro. Está R$40,00. Aquele calendário. Esse aqui só tem o de madeira com preto. Esse porta-talher, R$30,00. Essa latinha aqui de açúcar, R$30,00. E essas aqui, olha, R$20,00. Biscoito, açúcar e café. R$20,00 cada uma. Aqui tem esse lugar americano, R$2,99. Olha que linda essa estampa. Tem esse aqui, R$6,00. E tem esse jogo aqui, R$20,00. E vem com... Deixa eu ver, com R$4,00. Olha que graça. Esse conjunto de garfo para petisco, né? Com esse cabo de bambu. Está R$10,00. Esse descascador de legumes aqui, está R$4,99. E esse daqui, olha, R$10,00. Que graça se ganha para a parede cabide, né? R$8,00. Preço bom. E esse aqui, R$10,00. E esse, R$15,00. Olha, um pano multiuso, no formatinho de vestido. R$20,00. E tem várias cores. Esse açucareiro de inox, R$10,00. Tem esse porta-calgimento, olha. Olha, R$20,00, vem os dois. Esse aqui com R$6,00, R$80,00. Esse aqui com R$3,00. Ele é de imã, né? R$35,00. Esse R$70,00. E esse aqui com R$4,00, R$50,00. É porta-condimento magnético. Olha, aqui tem esse bule térmico que vem com o porta-filtro. Olha que gracinha é esse. Está R$60,00. É um conjunto, vem os dois. Tem também esses cestos aqui, olha. Olha, de roupa, está R$40,00. Esse maior. E esse menorzinho quadrado está R$30,00. Também essas capas de almofadas com enchimento. R$24,98. Olha que lindas. As estampas, muito lindas, né? O nó está R$90,00. É aquele nó bem grande. Tem também esses quadros aqui, R$20,00 cada um. Para você também formar. Na parede, né? Uma decoração, amor, família, fé. E tem só as capas da almofada. E está R$15,00. Só as capas, tá? R$25,00 com enchimento. E R$15,00 só as capas. E essas daqui, R$20,00 cada capa. Tem também essas espátulas, olha. R$10,00 vazada. Tem assim. Pincel R$8,00. R$9,00. R$12,00. Tem também esse pano multiuso aqui, olha. R$9,00. Então foi isso, gente linda. Por aqui, vou encerrar o vídeo de hoje. Foi um prazer vir com vocês aqui na Prolar. Em Duque de Caxias. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.